O nosso amigo deputado Cristiano Silveira, conosco também presente nesta sessão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Igor Eto, secretário de Estado e de Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.836, barra 2020. Oficio do Sr. Leônidas José Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento 3.211, barra 2019. Antes de passar a primeira fase da honra do dia, eu gostaria aqui também de fazer um manifesto pelo aniversário de um mês do falecimento da nossa primeira-dama do Teatro Mineiro, Vilma Henriquez. Ontem, dia 18, completou-se o mês do falecimento. Ela, que era mineira de Conselheiro Lafayette, que morreu aos 90 anos de idade em uma casa de repouso em BH, e ela que brilhou nas telas, brilhou também nos teatros, com nada mais, nada menos do que 50 anos de carreira. Então, Vilma Henriquez realmente deixou para todos nós, sobretudo para a cultura mineira e do Brasil, um exemplo muito bonito, deixou aí um marco, de fato, na história da cultura, do cinema em Minas Gerais. Então, portanto, fica aí o nosso registro, com pesar do falecimento da senhora Vilma Henriquez. Também queremos aqui registrar o lançamento, por parte do governo, por parte da Secretaria de Cultura, do selo Evento Seguro, Secult. O selo Evento Seguro atesta que o estabelecimento, atividades culturais, turísticas e de eventos, que o adotem, então, cumprido os protocolos de saúde e segurança definidos pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. As orientações estabelecidas pelo selo são norteadas pelo Plano Minas Consciente. Os espaços que poderão solicitar o uso do selo de evento seguro, para a promoção e fluição das atividades culturais e eventos em Minas Gerais, são museus e galerias de arte, teatros, cinemas, arquivos públicos, bibliotecas públicas, eventos turísticos, eventos corporativos, seminários e congressos, e demais estabelecimentos em que são realizados eventos. Os interessados em aderir ao selo Evento Seguro devem acessar o endereço www.secult.mg.gov.br Selo e Evento Seguro Uma boa notícia aí, para todos os telespectadores, para todos as pessoas ligadas a eventos, tanto da área da cultura, como também de turismo e de entretenimento, poderão agora concorrerem a este selo lançado pela Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, que é o selo de evento seguro. Bom, detalhe, Sr. Presidente. Pois não, conceda a palavra. Também aqui, eu acho que é interessante a gente destacar também os 30 anos do Arquivo Público Municipal. Está fazendo 30 anos o que o Arquivo Público já está sendo trabalhado, vai ser todo digitalizado. Então, é importante também que a gente saiba disso, que hoje o município de Belo Horizonte, nossa capital, está com 30 anos o Arquivo Público Municipal, que logo, logo vai fazer um tour também pelo YouTube, canal do YouTube. Dias 26, 27 de maio. Vai ser muito interessante. Muito bem, caro deputado Mauro Tramonte, registro muito importante a ser repassado aí a todos aqueles que nos assistem. Passa a ser a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do professor Wendel Mesquita, vice-presidente dessa comissão, com o seguinte teor. Se ele diz, senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve requer a vossa excelência que seja retirado de pauta o PL 4.648, barra 2.017. Em votação, requerimento, senhores deputados, que... Votação nominal, né? Claro. Vamos à votação do requerimento do professor Wendel, que pede a retirada da pauta do projeto 4648. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, senhor presidente. Deputado Cristiano Silveira? Voto sim, presidente. Deputado Bosco, vota sim, então, portanto, fica retirado desta pauta este requerimento a pedido do relator. Passamos, então, à votação do projeto de lei 5.325, barra 2018, em segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, realizada no Distrito de Morro Vermelho, no município de Caeté. Este requerimento, este projeto de lei, de autoria do deputado João Vito Xavier, tendo como relator este deputado. Passo, neste momento, a fazer aqui a apresentação do nosso relatório. De autoria do deputado João Vito Xavier, o projeto de lei 5.325, barra 2018, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, realizada no Distrito de Morro Vermelho, no município... realizado no Distrito de Morro Vermelho, no município de Caeté. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo 17, do regimento interno, conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo. Segue em anexo a redação do vencido e que é parte desse parecer. Enteramos na oportunidade o reexame em segundo turno das razões que levaram a esta comissão de mérito a se manifestar favoriavelmente à matéria como um dos eventos folclóricos mais tradicionais de Minas Gerais, com 315 anos de existência e que preserva seus traços originais. Certamente, a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré faz jus ao reconhecimento formal como evento de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 5.325, barra 2018, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno com a emenda de número 1 que apresentamos. Emenda de número 1, substitui-se o artigo 2º da expressão o bem que se trata esta lei. Por cavalhada Nossa Senhora de Nazaré. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão em votação. Como vota o deputado Cristiano Silveira. Voto sim, presidente. Deputado Mauro Tramonte. Voto sim pelo projeto. Deputado Bosco, vota sim. Então, portanto, fica aprovado para esse segundo turno ao projeto de lei 5.325, barra 2018. Projeto de lei 4.002, barra 2017, em primeiro turno, declara o pão de queijo patrimônio cultural e imaterial do Estado. Este projeto do nosso saudoso amigo deputado Luiz Humberto Carneiro, tendo como relator este deputado, que passa a fazer a leitura do parecer. De autoria do saudoso deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em epígrafo declara o pão de queijo patrimônio cultural e imaterial do Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça e de Cultura para apreciação, examinada plenamente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que se apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 17 do Regimento Interno. A proposição sobre comenda visa declarar o pão de queijo como patrimônio cultural e imaterial do Estado. Historicamente, a tradição alimentar mineira tem suas raízes ainda no período colonial entre os séculos XVII e XIX. Época que o isolamento das populações dificultava a utilização de produtos importados como o trigo e estimulava a criatividade no uso de insumos locais no preparo de alimentos. A farinha de mandioca era a base da quitanda e o polvilho acrescido do queijo deu origem ao pão de queijo, uma variante de biscoito que passou a ser sinônimo de iguaria mineira. Até os finais do século XX, o pão de queijo ainda não era muito conhecido no Brasil, sendo consumido apenas nos estados mais próximos de Minas Gerais. A criação de empresas e fabricação e venda a varejo do produto aumentaram seu enlace no território nacional e até mesmo para exportação. Mesmo com essa disseminação, o pão de queijo ainda é associado à culinária mineira, o que reforça seu caráter de símbolo da gastronomia do Estado. Um dos possíveis requisitos para que um certo bem alcance esse status é pertencer a uma tradição de tempos. Em memoriais cujas origens se dependem no desenrolar da história. Outro elemento consistente é a sua difusão associada a um território, grupo social ou região específica. Além disso, e talvez mais importante, veicular um sentido de identidade e pertencimento. O pão de queijo corresponde a todos esses critérios. No entanto, entendemos que reconhecer o relevante interesse do pão de queijo para o Estado não dá o devido tratamento ao tema, no que ousamos discordar do substitutivo apresentado pela comissão precedente. Isso porque, quando reconhecemos o relevante interesse cultural de um bem, também de uma expressão ou de uma manifestação cultural, estamos destacando ou um bem ou um conjunto de bens especificadamente nomeados ou a sua forma de produção. Buscamos dar relevo às práticas culturais associadas à existência do bem reconhecido. Este foi o caso quando estabelecemos os clubes sociais de negros ou de linhas de ramais ferroviários em Minas Gerais como de relevante interesse para o Estado. São bens culturais específicos, embora sejam construídos por conjuntos. No que se refere ao pão de queijo, trata-se de um produto típico da culinária mineira, não propriamente um bem cultural. O modo de fazer o pão de queijo ou os conhecimentos e os processos culturais necessários à sua elaboração seriam, se fosse o caso, mais adequadamente passíveis de reconhecimento como de relevante interesse cultural. Isso foi o que aconteceu no âmbito das políticas de proteção patrimônio cultural e material com o queijo Minas Artesanal. Matéria-prima fundamental para o pão de queijo. Objeto do registro pelos órgãos federal e estadual de proteção do patrimônio. Foi o seu modo de fazer tradicional, não o queijo em si. Isso não impede, entretanto, o reconhecimento do pão de queijo como um dos ícones mais representativos e queridos de Minas Gerais. Distinção que propomos fazer, por meio do reconhecimento, o seu estatuto simbólico na política estadual de desenvolvimento da gastronomia, na Lei nº 21.936, de 23 de 12 de 2015, que prevê, entre seus princípios mostradores, no artigo 2º, parágrafo 4º, a preservação das tradições gastronômicas e o reforço da identidade local e do senso de comunidade. E, entre seus objetivos, o artigo 3º, do parágrafo 6º, salvaguardar o patrimônio gastronômico do Estado em toda a sua diversidade de origem. Essas são as razões pelas quais apresentamos o substitutivo de nº 2 ao final deste parecer. Em fase do exposto, somos pela aprovação do Projeto-Lei 4002, barra 2017, em primeiro turno, na forma do substitutivo de nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo de nº 2, acrescenta-se no artigo 4º, a linha A, a Lei nº 21.936, de 23 de dezembro de 2015, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia para incluir o pão de queijo como símbolo da gastronomia mineira. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, Artigo 1º, a Lei nº 21.936, de 23 de dezembro de 2015, fica acrescida do seguinte artigo e a linha A. Artigo 4º, a linha A, o pão de queijo fica reconhecido como símbolo da tradição gastronômica do Estado. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 19 de maio de 2021. Em discussão, aparecer, encerra a discussão, em votação. Como voto, deputado Cristiano Silveira. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Mauro Dormonti. Eu voto sim, senhor presidente, só um adendo, que realmente o pão de queijo é a nossa cultura maravilhosa, que a gente não pode dizer que não seja de Minas Gerais. Do mesmo jeito, nós temos vários requerimentos, falando do que o senhor falou aí do queijo, em nossa Comissão de Gastronomia e Turismo, e nós estamos esperando aí que retornem as atividades para a gente poder tocar para frente tudo o que nós temos que tocar também na gastronomia e turismo. Obrigado, senhor presidente. Só a favor. Nós agradecemos. Deputado Bosco. Esse deputado também vota favoravelmente. Então, fica aprovado o parecer ao projeto de lei 4002, barra 2017. Repito, o nosso querido, saudoso deputado Luiz Humberto Carneiro. Projeto de lei 559, barra 2019, em primeiro turno, reconhece como relevante interesse cultural, como patrimônio material do Estado, a festa de Santo Antônio, em Serra das Araras, no município da Chapada Gaúcha. Este projeto de autoria do deputado José Reis, ao qual passo a emitir aqui o parecer. Proposição em epígrafo de autoria do deputado José Reis, reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado, a festa de Santo Antônio, em Serra das Araras, no município de Chapada Gaúcha. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça e Cultura para apreciação. Examinada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as emendas de número 1, 2, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 17, do Regimento Interno. A festa e romaria de Santo Antônio, de Serra das Araras, comemoradas anualmente no mês de junho, é um evento religioso celebrado há mais de 100 anos. Durante os dias da festa, o Distrito de Serra das Araras recebe milhares de romeiros devotos de Santo Antônio e pagadores promessas da região e de várias outras cidades. Além das celebrações religiosas, a festa movimenta a economia local com tendas e barracas de comércio, mascates e shows em praça pública com artistas locais e regionais. O Inventar do Patrimônio Artístico Cultural da Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha indica que a celebração em questão já foi registrada com patrimônio material do município. Pelo Decreto 56, de 32 de 2009, determinou a inscrição da celebração no livro registrado das celebrações sobre o número 1, com a designação de festa de romaria de Santo Antônio da Serra das Araras. A mesma designação consta na relação de bens protegidos pelo município e pela União e pelo Estado até o ano de 2019. Exercício 2020, divulgada pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e EFA. Portanto, e mediante a importância do referido projeto, somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei de número 559, barra 2019, na forma do substitutivo número 1 redigido a seguir. Substitutivo de número 1, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de romaria de Santo Antônio de Serra das Araras, realizadas no município de Chapada Gaúcha. Artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado a festa de romaria de Santo Antônio das Araras, realizadas no distrito de Serra das Araras, no município de Chapada Gaúcha. Artigo 2º A celebração de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a lei aplicável. Artigo 3º esta lei entre vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões em 19 de maio de 2021. Em discussão ou parecer, não encerra-se a discussão em votação. Como voto, deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação, presidente. Como voto, deputado Cristiano Silveira? Voto sim, pela aprovação, presidente. Deputado Bosco vota sim, portanto, então fica aprovado o parecer sobre o PL 559, barra 2019. Projeto-lei 1363, barra 2019, turno único, institui o título de relevante interesse cultural e altera a lei de número 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado. Este projeto de autoria deste deputado, tendo como relator o deputado Mauro Tramonte, ao qual eu consulto se está hábito a emitir o parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Pois não, deputado. Bom, senhor presidente, parecer para o primeiro turno o projeto de lei 1363, 2019, Comissão de Cultura. De autoria do deputado Bosco, o projeto em epígrafo institui no Estado o título de relevante interesse cultural e altera a lei 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado. Muito bem, o projeto sob comento tem aí por objetivo instituir o título de relevante interesse cultural de Minas Gerais, além de alterar a lei 11.726, de 30 de de 12 de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado, acrescentando a norma artigos para fazer a devida distinção entre os meios de proteção ao patrimônio cultural e acrescentar a possibilidade de poder do Legislativo conceder o título em questão. O reconhecimento do relevante interesse cultural de um bem, manifestação ou expressão cultural de Minas Gerais tem importante função simbólica de ampliar sua legitimidade e reafirmar seu significado social para além do âmbito a que ele está originalmente vinculado, dando visibilidade e aclamando seus valores para todo o território nacional. Por isso, entendemos que a proposição em tela inova o ordenamento jurídico e dá o devido tratamento para a matéria em âmbito legislativo. A medida proposta, resultado de debates já consolidados nesta comissão, busca superar limitações que a declaração de um bem como patrimônio cultural por lei pode, inadvertidamente, causar como certas impropriedades sobre as quais é míster analisarmos. Por consequente, entendemos que o projeto em análise ao delinear a sistemática para conferir a devida distinção legislativa quanto à significação e importância de bens, manifestações e expressões culturais de Minas Gerais, traz o esboço necessário para a atuação do Parlamento em um escopo adequado e pertinente às suas competências ao instituir no Estado o título de relevante interesse cultural. Afinal, os parlamentares mineiros têm origem e trajetória representativas das diferentes regiões do Estado e carregam consigo, como afirma o autor da proposição, um conhecimento muito singular dos valores, sentimentos e identidades que são significativos para os diferentes grupos que formam a sociedade mineira. dessa forma, defendemos que o reconhecimento da relevância cultural de um bem por meio de lei, além de ampliar sua legitimidade como já salientado, resultará também na sua promoção, pois sua representatividade será mais bem compreendida e o povo mineiro passará a considerá-lo como um valor a ser definido e preservado. Estabelecer critérios e referências para esse conhecimento, reconhecimento é um importante passo para a consolidação do que estabelece o artigo 207, 207 da Carta Magna, que estipula que o pleno exercício dos direitos culturais será incentivado por meio de valorização e difusão das manifestações culturais representativas de Minas Gerais. Conclusão, pelas razões adusivas, somos pela aprovação do projeto de lei 1363-2019 no primeiro turno na forma originalmente apresentada. Sala das Reuniões, 19 de maio de 2021, aproveito para parabenizar aí o autor, nosso querido deputado Bosco. Essa é a conclusão, senhor presidente. Agradeço o deputado Mauro Tramonte, coloco em discussão o parecer. Antes, porém, como trata-se de projeto de nossa autoria, eu passo a coordenação dos trabalhos para o deputado Mauro Tramonte. muito bem, senhor presidente. Em discussão, o parecer ora apresentado. Encerra a discussão, em votação, o parecer. Como vota o deputado Cristiano? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Bosco? Voto sim, senhor presidente. Muito bem, aprovado o parecer. Devolvo a presidência ao deputado Bosco, eu também voto sim. Fica, então, portanto, aprovado o projeto de lei 1363, barra 2019. Passa-se a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. projeto de lei 893, barra 2019, em turno único, declara de utilidade pública a Academia de Letras, Ciências e Artes de Várzea da Palma, com sede no município de Várzea da Palma, este projeto de autoria do deputado Zé Guilherme. Situação parecer pela aprovação, tendo como relator o deputado professor Wendel. Em discussão o projeto, encerra essa discussão em votação. Como vota o deputado Cristiano Silveira. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Sim, senhor presidente. Deputado Bosco, vota sim, portanto, então, fica aprovado o projeto 893, barra 2019. Projeto de lei 1469, barra 2020, turno único, declaro de utilidade pública a associação de fomento artístico e cultural do mundo cênico com sede no município de Perdões. Este projeto de autoria do deputado Dorgal Andrada, que teve como relator o deputado Mauro Tramonte, que deu parecer pela aprovação. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão em votação. Como vota o deputado Cristiano Silveira. Vota sim, presidente. Como vota deputado Mauro Tramonte. Como relator, sim, senhor presidente. Deputado Bosco, vota sim, portanto, fica então aprovado o projeto de lei 1469, barra 2020. Projeto de lei 1563, barra 2020, declaro de utilidade pública Associação de Guaranésia, Guaranésiana, em defesa do folclore, com sede no município de Guaranésia. Autor do projeto, deputado José Guilherme, tendo como relator o deputado professor Wendel, que emitiu parecer pela aprovação. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. em votação o projeto, como voto o deputado Mauro Tramonte. Sim, presidente. Deputado Cristiano Silveira. Voto sim também, presidente. Deputado Bosco, voto sim, então, portanto, fica aprovado o projeto de lei de número 1563, barra 2020. Nós temos aqui vários projetos, 1, 2, 3, 4, 5, aliás, requerimentos, são vários requerimentos, se eu indago os senhores deputados, se podemos votar em bloco, cada um por sua vez, até no sentido de poder agilizar e até porque se trata de requerimentos que não tem nem algo aí que não seja relevante. Deputado Joaquim, de acordo, vamos aos requerimentos. Requerimento de número 4961, barra 2020, em turno único, requer que seja formulado o voto de concordações com o pastor Eduardo Alves de Freitas, pelo seu 42º aniversário de autoria do deputado Léo Portela. Requerimento 6.110, barra 2020, requer que seja formulado o voto de concordações com a arquidiocese de Pouso Alegre, pelos seus 120 anos de fundação, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento 6.307, barra 2020, requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Hélio Jardim Faria, em 21 de novembro de 2020, de autoria do deputado Gustavo Mitra. Requerimento 6.438, barra 2020, requer que seja formulado o voto de concordações com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, pela indicação do seu CD, com a obra do compositor Almeida Prado, Grame, Grame Latino 2020, Grame Latino 2020, na categoria de melhor álbum clássico, este é a autoria do deputado Mauro Tramonti. Requerimento 6.502, barra 2020, requer que seja formulado o voto de congratulações com a editora Biotempo e sua diretora, senhora Ivana, pelos 25 anos de fundação da editora, este de autoria da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social. Requerimento 6.509, requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Nelson Ferreira Leite, tio Nelson, ocorrido em 10 de 10 de 2020, em Oliveira, autor também do deputado Gustavo Mitre. Requerimento 6.545, barra 2020, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Secult, pedido de providências com vistas a agilizar a liberação de recurso financeiro relativo ao projeto 2018-2001-58, referente à restauração das pinturas pareitais da Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarante, do município de cartas altas da Noruega, aprovada em edital no FEC 02, barra 2017. Esse requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro. Requerimento 6.603, barra 2020, é que este seja formulado o voto de conventurações com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pela realização e organização do Carnaval 2020, autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento 6.696, barra 2020, é que é que seja formulado o voto de conventurações com a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos pelos 40 anos de instalação da província dos Capuchinhos de Minas Gerais pelo então ministro-geral Frei Pascoal. Este requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento 6.941, barra 2020, é que é que seja formulado o voto de conventurações com o músico e compositor mineiro Toninho Horta pela premiação no Grêmio Latino 2020 com o disco Belo Horizonte, considerado o melhor álbum de MPB lançado com a orquestra Fantasma. Este requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro do senhor. Requerimento 6.957, barra 2020, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para que verifique a situação de urgência na gestão e execução da lei Aldir Blanc, especialmente para que esses recursos cheguem aos seus beneficiários o mais breve possível, ainda que dependa de força, tarefa do Estado para isso, tendo em vista os prazos estabelecidos para o cumprimento dessa legislação. Este requerimento de autoria é o deputado Mauro Tramonte. Requerimento de número 7.717, barra 2021, requer que seja encaminhado à presidência do Conselho Estadual de Cultura do Estado de Minas Gerais o pedido de providência para que em cumprimento ao parágrafo único do artigo 37 do decreto de número 46.406.2013 sejam disponibilizadas no site as atas das reuniões desse órgão a partir de março de 2017, assim como as reuniões da Comissão Estratégica de Implementação da Lei Aldir Blanc no Estado. Este requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez como vota o deputado Mauro Tramonte Sim para todos os requerimentos do deputado como vota o deputado Cristiano Silveira Também voto sim para os requerimentos presidente Ok, deputado Boço também vota sim então ficam todos os requerimentos aprovados e passo a palavra passo a coordenação dos trabalhos ao deputado Mauro Tramonte para colocar em apreciação requerimento de autoria deste deputado Ok, recebo e já coloco aqui o requerimento 5619 barra 2020 turno único requer que seja formulado o voto de congratulações ao Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional pela aposta senhora Débora Maria Ramos do Nascimento arquiteto e urbanista mineira especialista em patrimônio pela PUC Minas como superintendente deste instituto apresentado pelo deputado Bosco em votação requerimento como vota o deputado Cristiano Silveira voto sim ao requerimento como vota o deputado Bosco voto sim senhor presidente eu também voto sim devolvo a presidência ao deputado Bosco agradeço deputado Mauro Tramonte sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de leis de números 5.264 barra 2018 e 570 1.057 1.253 e 1.549 barra 2015 em discussão os pareceres encerra essa discussão em votação como vota o deputado Mauro Tramonte sim senhor presidente deputado Cristiano Silveira vota sim presidente deputado Bosco vota sim então portanto fica aprovado os pareceres de redação final dos referidos projetos lidos aqui nesse instante por esse presidente passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesa os seguintes requerimentos eu consulto também os deputados como se trata de vários requerimentos de vários autores também nenhuma matéria complexa então peço aqui a ciência dos colegas para que eu possa fazer a leitura de todos eles depois procederemos a votação em bloco não havendo a manifestação ao contrário dos nossos colegas deputados passo então a leitura dos referidos requerimentos senhor presidente da comissão de cultura deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 parágrafo 4º combinado com o artigo 233 parágrafo 7º que seja encaminhado ao secretário de estado de cultura e turismo e a secretaria de estado de planejamento e gestão pedir informações acerca da situação dos convênios a suspensão de repasse de recurso para a casa de Juscelino conforme prever a lei de número 9722 barra 1988 que autorizou o poder executivo a conceder ajuda financeira à casa situada na cidade de Amantina e previsão de retomada dos repasses sala das comissões de 3 de maio de 2021 deputado Celino Citrocel do PC do B requerimento que seja formulado votos com autorações com o professor titulado departamento de geografia do instituto de geossciências da UFMG Alfo Edmundo da Silva Matos pelo seu artigo intitulado populismo e organização do espaço urbano publicado no recital revista da educação ciência tecnologia de Almenara Minas Gerais volumes 2 número 2 maio agosto 2020 requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao professor Alfo Edmundo da Silva Matos cujo endereço consta nesse requerimento sala das comissões em 18 dezembro 2020 deputado Celino Citrocel também de autoria do deputado Celino Citrocel o seguinte requerimento ser formulado voto com isolações com recital revista de educação ciência tecnologia de Almenara Minas Gerais pela publicação do artigo populismo de organização do espaço urbano também de autoria requer um instante que me parece que trata do não esse requerimento é o de 8.037 pela publicação do artigo populismo e organização do espaço urbano e autoria também do professor Alfo Edmundo Silva Matos publicado no volume 2 maio agosto 2020 sala das sessões 18 de dezembro 2020 deputado Celino Citrocel também requerimento do deputado Celino Citrocel que o segundo teor que seja formulado voto com isolações com o professor do CDEPLAR UFMG e presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte Marco Croco e com o coordenador da pós-graduação em economia do CDEPLAR UFMG Marco Flávio Rezende pelo lançamento do livro Utopias para reconstruir o Brasil da editora Quartier Lanti requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação Marco e também Marco Flávio Rezende Sala das Comissões em 18 de dezembro de 2020 Requerimento de autoria do deputado doutor Jean Fleury com o seguinte teor que seja formulado o voto de condutorações com a companhia de teatro Ícaros do Vale pelos 25 anos de sua fundação Requer ainda que seja dado sim essa manifestação à Casa de Artes e Ofício da Companhia Ícaros do Vale e Coral Araras Grandes na Praça do Coreto no Centro Histórico de Araçuaí Também requerimento o deputado desta nossa comissão Mauro Tramonte com o seguinte teor que seja realizada audiência pública para debater a situação do setor de eventos no Estado e a necessidade de políticas públicas para o incentivo ao retorno imediato de suas atividades desde que respeitados protocolos sanitários sala das sessões das comissões em 2 de março de 2021 deputado Mauro Tramonte do Partido Republicano nós recebemos também um requerimento de igual teor de autoria do deputado Selim do Citrocel posterior ao requerimento do deputado Mauro Tramonte então portanto uma vez aprovado o requerimento de vossa excelência Mauro Tramonte contempla também a proposição do deputado Selim do Citrocel que poderá também participar dessa audiência portanto feita a leitura dos requerimentos eu coloco então em votação em bloco cada um por sua vez como voto deputado Cristiano Silveira voto sim aos requerimentos presidente deputado Mauro Tramonte sim a todos seu presidente deputado Boço também vota sim então portanto ficam aprovados os referidos os requerimentos passo a presidência e a coordenação dos trabalhos deputado Mauro Tramonte para apreciação de requerimento de nossa autoria requerimento de comissão 8077 2021 deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a importância do artista para a cultura bem como a alta significação do dia 15 de fevereiro sala das comissões 27 de janeiro 2021 do deputado Bosco em votação o requerimento como vota o deputado cristiano silveira voto sim presidente voto deputado autor Bosco voto sim deputado Mauro Tramonte eu também voto sim devolvo a presidência ao deputado Bosco aprovado o requerimento agradeço mais uma vez deputado Mauro Tramonte e neste momento indago senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase não havendo nenhuma matéria a ser apresentada nesta fase e cumprida as finalidades da reunião a presidência agradece aos caríssimos deputados Mauro Tramonte e Cristiano Silveira pela presença pelo apoio nesta sessão extraordinária e agradecemos também a presença e audiência também de todos os internautas de todos os telespectadores da TV Assembleia e neste momento determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos falou meu bem e aí 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 E aí